opa já tá gravando já seja muito bem vindo ao canal ex projetos é uma hora pra mim ter sua audiência aqui no canal e o vídeo vai ser um review muito interessante tenho certeza que vocês que gosta de soldar gosta de fazer gambiarra vão adorar esse vídeo vídeo hoje vou te apresentar e ensinar as funções de uma máscara de solda que tem esse conhecimento automático essa máscara de solda ela é feito recarregamento da bateria dela através da energia solar tem um painelzinho solar aqui na frente e o diferencial dela tem vários ajustes aqui no lateral ajuste profundidade na cabeça ajuste de largura da cabeça tem ela pode aproximar do visorzinho fica mais distante do visorzinho tá vocês vão ver com mais detalhes ali na bancada e além de tudo isso essa massa tem um design muito bacana olha só é muito irado você vai soldar com segurança ainda vai causar inveja aí no pessoal que está assistindo você trabalhar pessoal eu adquiri essa máscara da banggood link deixar aqui na descrição ela tem óculos de proteção sem máscara mas que a partir de 40 reais e você já compra uma máscara com design diferente vou deixar para você os links aqui na descrição do vídeo beleza eu adquiri aqui essa máscara e também uma máquina de solda hoje meu primeiro dia que eu tive contato com a máquina de solda ainda tô aprendendo a soldar tá sou leigo eu tô assistindo vídeo no youtube para aprender que eu quero fazer mais para frente quero fazer um drift trike dryk trike sei alguma coisa assim que é um carrinho motorizado aí que patina faz curvas vocês vão ver que ele adora pesquisa aí no nome certinho deixar aqui em cima beleza então simbora limpa a bancada ver o review e aprender como que você faz todos os ajustes aqui nessa máscara de solda beleza aqui na bancada eu tenho a máscara para solda é muito importante você utilizar proteção para os olhos senão você vai machucar a sua vista e não vai conseguir soldar por um longo período beleza olhando aqui essa máscara de frente eu escolhi ela pelo design olha só tem uma caveira muito invocada achei muito legal aqui em cima você pode ver que tem um visorzinho é um painel solar quando acaba a bateria que da máscara você coloca lá no sol que ela vai recarregar mas tem modelos também que você apenas troca bateria você não precisa carregar no sol aqui o visorzinho pelo qual você vai ver lá dentro vai ver aqui pra fora vou girar aqui a máscara olha só eu vou começar mostrando esse pino aqui ó quando você rosqueia ele vai apertar mais aqui sua cabeça como se você tivesse uma cabeça menor e se você tiver uma cabeça maior pressione aqui para dentro e vai desrosquear aqui ó no sentido anti horário observe que aqui que o diâmetro aumentou você também pode regular a profundidade para regular a profundidade sua cabeça muito simples aqui em cima você pressiona um botãozinho aqui para baixo aqui você tem a opção de regular a profundidade eu gosto aqui no terceiro e você pode desrosquear essa lateral e essa outra aqui também e mexer aqui na angulação aqui no lado de dentro temos uma proteção para não machucar nossa testa né eu vou dar um zoom aqui ó nesses dois botões vocês vão entender a função deles esse botão aqui do lado esquerdo está escrito sensibilidade quando você gira ele todo aqui para o sentido anti horário dessa maneira vai precisar de bastante claridade para ativar a máscara vamos supor que você está soldando junto com seu colega cada um com uma máquina e você quer que sua masca ative apenas com o seu eletrodo ali né com apenas com a faixa do seu eletrodo deixa aqui na baixa sensibilidade sensibilidade ou se você quiser que a aumentar a sensibilidade olha só deixar a sensibilidade aqui no máximo que que significa isso qualquer faísquinha que aparecer vai ativar aqui a máscara para ativar a proteção da máscara a proteção ela escurece a o visorzinho aqui ó protegendo sua vista também temos o delay que seria o delay vamos supor que você bateu o eletrodo saiu a faísca a máscara vai escurecer e se o delay está baixo assim que você retirar o eletrodo e acabar a faísca já vai clarear novamente a máscara se o delay está alto depois que você tirou o eletrodo e acabou a faísca vai demorar uns dois segundos até que volte a clarear aqui novamente aqui na lateral temos uma espécie de um potenciômetro olha só você pode girar aqui certo girando ele todo sentido anti horário é desligado aqui você gira vai observar que aqui aqui tem o número 6 e vai até número 13 16 é mais claro 13 é mais escuro ou seja que número 6 vai ficar pouco escuro número 10 aqui por exemplo vai ficar mais escuro e número 13 mais escuro de todos se você vai soldar o dia todo recomendo que você utilize o 13 para não cansar sua vista a respeito da máscara de solda não tenho mais o que falar ela tem que visor zinho né que é painel solar para recargar a bateria temos aqui pronto vamos olhar aqui temos a regulagem de acordo com cada cabeça vai ser uma regulagem já ia me esquecendo você também pode colocar toda essa peça um pouco mais perto do visor ou mais para trás do visor basta você afrouxar aqui os dois lados e emburrar para trás ou para frente de acordo que você deseja aqui você regula o tanto que vai escurecer e aqui você regula a sensibilidade da luz e o de lei dele seria o atraso agora vocês vão ter uma visão como que é sem escurecer olha só você consegue enxergar ali né olha lá você consegue enxergar as coisas nessa nitidez é óbvio que utilizando a máscara você vai enxergar mais coisas né porque aqui passa pela lente da minha câmera também tal pessoal agora eu vou colocar aqui uma máscara reserva que eu tenho tá já tô com ela e vou ligar a máquina de solda e vocês não se incomode com barulho beleza peguei a máscara desculpa liguei a máquina de solda vou colocar aqui o visor zinho na frente da lente e aqui eu tenho uma pecinha de metal eu ainda tô aprendendo a soldar beleza agora sim eu estou com uma de proteção tá jamais esqueça a luva e chumira aqui virando lá e vou tentar fazer que a solda em observa que vai escurecer olha só soldou aqui fiz um cordãozinho de solda tá não repara na qualidade mesmo é só a solda hoje é primeiro dia eu ainda tô treinando o intuito desse vídeo é mostrar que a máscara realmente funciona é muito eficiente porque ela tem o escurecimento automático quando ela craneia você enxerga completamente que você está fazendo você bate ali você vai enxergar também beleza se você gostou do vídeo deixe seu like para fortalecer o canal link aqui na descrição do vídeo muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui vai mais está um pouco escuro que estou gravando à noite apenas ali com o refletor beleza tem uma ótima semana tome bastante cuidado com mexer com eletricidade e solda utiliza proteção equipamentos de segurança é isso aí pessoal tchau tchau fui e aí E aí e aí Legenda por Sônia Ruberti